Pimentinha do céu, eu vou te contar um caos. De novo, mais uma vez, Pimentinha. Chegou mais presente pro Pimentinha. A mãe levou o Pimentinha ali pro quarto disfarçar pra me largar os presentes aqui no sofá de novo. Chegou pra você. Acredita nisso que tem presente pra tu ali atrás da mãe ali no sofá? Quer ver? Olha ali, atrás da mamãe ali. Olha aí, presente pro Pimentinha de novo, gente. Pega, sei lá, entrega essa caixa aí pra nós ver. Vamos ver, Pimentinha, o que veio ali, homem do céu. Olha aí, homem. Presente mesmo, homem. Deixa o pai abrir a caixa, homem. Aê, pai abriu o Pimentinha. Olha aí. Vamos ver, vamos ver o que chegou, homem. Olha aí, ó. Presente pro Pimentinha. Vamos ver o que chegou, homem do céu. Vamos ver, olha aí, olha aí, ó. Tira, 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 por exemplo, Tire. Aí, ó. Mais presente, talhada, meu Deus do céu. Vai abrindo aí pra nós ver, Luciano. Vamos ver o que é. Ó, que lindinho. Vamos ver o que veio Pimentinha, gente. Tem até um cartãozinho pra te colocar no óculos. Vamos ver. Olha ali, homem. Olha aí, ó, bichinho, homem. Homem do céu, feito de corda. Ó, pra tu meter o dente mesmo, valendo, homem. Esse aí dá pra chacoalhar tudo, pra fazer uns trapegos mais feios do mundo. Arrasar, Pimentinha. Vamos ver o que veio mais aqui, ó. Olha aqui, homem do céu. Ó. Que que é isso? Meu... Aí, ó. Pra tu chacoalhar no dente, um tipo uma panterona. Tipo uma panterona lilás, homem. Essa não é das cores de roça, homem. Aê, ó, Pimentinha, velho. Aê, ó, pimentinha, velho. Aê, ó. Aê, ó, homem. O que veio mais aqui, homem do céu? Vamos ver. O que veio mais? Tem mais coisa aqui, Pimentinha. Vamos ver o que é que é isso aqui, homem do céu. Vamos ver o que é que veio, homem. Ó. Ó. Nossa senhora com pimentinha no baile do Havaí. Eu acho que veio, meu Deus do céu, que só pode ser. Olha aí, homem. Olha aí, ó, Pimentinha. Vem, vem, homem. Aqui, ó. Vem, ó, Pimentinha. Vem, homem. Vamos ver no baile do Havaí, homem. Aí, ó. É, ó. Tem mais coisa aqui, homem. Mas é uma apresentada dentro dessa caixa aqui. Que coisa mais séria do mundo, Pimentinha. Vamos ver o que veio mais aqui, meu Deus. Meu Deus do céu. Papai. Ah, é, ó. Meu, o que que é esse? A bandeira da Bélgica. A bandeira da Bélgica, homem. E esse aqui, que é pra você? O que que é esse? Mas onde o céu do papai veio, homem? Pra fazer festa, Pimentinha. Mas olha aí, homem. Aí, ó. É pra fazer festa, ó. Ó. Cadê o envelope? Agora já esclarei. Ó. Ó, esse presente aqui vai dar Bélgica pra você, Pimentinha. É escuta, Pimentinha. Bom jor, papai e mamãe. Que tem super Pimentinha, de la parte de Cartuche, Rubi, Chauperi e Saulide. Desanime, de Animes, a quatro parras de Bélgica. Beijo, velho. Beijo. Azar, Pimentinha. Ganhando presente da Bélgica, gente. Ó. Cartãozinho com o cachorro ali, meio dormindo com fone de ouvido. Parece um rutau ali, o cachorrinho. Que legal, muito obrigado. É da Miriam, lá da Bélgica, que é fã do Pimentinha. Vem cá, Pimentinha. Vem, tem mais presente? Tem mais, Lúcia? Ó. Ih, ó. Ó, um cachorrinho ali que eu falei, ali, o nome é cartucho. Um do cachorrinho dela é cartucho, né? Então vamos pôr um cartucho nesse bichinho. Vai ser o cartucho, Pimentinha. Azar, Pimentinha. Tem mais presente, Pimentinha? O que é isso aqui, meu Deus? Deixa o pai abrir. Deixa o pai abrir, deixa o pai abrir, deixa o pai abrir. Que tem mais presente? Vem, homem. Máximo, homem. Vamos lá, vamos lá. Deixa o papai abrir. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. O que é isso aqui, homem do céu? Olha aí, homem, o que é? Ó. O que é isso, homem? Pimentinha brincar, ó. Mas, ô, meu amor, deu-me chacoalhar no dente e fazer um estrapego, homem? Ó, da onde que veio esse? É Candy Pet Shop, de Paloma, Marjorie e Kiki, para o amigo Pimentinha. Muito obrigado. Deixa eu ver de onde é que é esse aqui. É da onde mesmo que veio, homem do céu? O Distrito Federal veio de Brasília. Candy Pet Shop. Muito obrigado. Pimentinha brincar aí, ó. Aí, Pimentinha, aí, ó. Quando eu vou me dar uma brincada com esses brinquedos aí, ali? E tem mais coisa, Lúcia? Tem mais envelope lá que veio com pimentinha ainda, ó. Ó, tem mais uma coisinha ali que veio. Que que é esse? Ah, os bifinhos. Ah, bifinho, com pimentinha comendo depois, homem. Vamos deixar ele guardado, homem. Depois o fio, pô. E uma gravatinha. Ó, uma gravatinha também. Abre a gravatinha ali. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, uma gravatinha douradinha, pimentinha, ó. Ó, depois vamos colocar a pimentinha, ó. É. Gravatinha, bifinho ali. E aqui vem mais um envelope. É. Calma, pimentinha. Por que que veio ali? Não podia entender bem o nome ainda. Mas veja lá aí. Um cobertorzinho por pimenta, gente. Olha aí, homem do céu. Pra quando nós ia acampar, homem, ó. Que grampo que tu vai ficar, homem, na barraquinha, no cobertorzinho, ó. Que lindo. Me ajude a ler aqui, Lúcia. Eu não tô dentro da mesa. É Letícia ou não? Veja aí pra mim. Letícia. Da onde que é esse? São Paulo. É de São Paulo. São Paulo. Deixa eu ver se eu entendo ali. Ó o cartucho, pimenta. É, Letícia. Letícia mandou o pimentinho. Olha o cartucho aí, homem do céu. Vamos ver o cobertorzinho aí, onde você vai nas costas também pra dar umas viajadas. Essa é coisa boa, meu. E aí, ó. Olha só, pimentinha, né, ó. Brinquedo. Aí, brinquedo aí. Arda aí, homem do céu. Aleijou, né, pimentinha? Aleijou? Muito obrigado aí pelos fãs aí do pimentinho que mandaram esses presentinhos hoje, que vai ser a felicidade da tarde dele. Vai ser destrinchando, assim, esses brinquedos aí que ele ganhou hoje. Esse presente aí. E já vamos inaugurar. Hoje é a mantinha nova também. O pimentinha e o baile do Havaí, homem do céu. Vamos esperar agora passar a pandemia pra nós acharmos o baile do Havaí, né, pimentinha? Nossa senhora, pimentinha! Valeu, muito obrigado aí pelos fãs do pimentinha. Alegria, alegria de pimentinha, velho. Ah!